Eu e Mega tá em Paris Gastando grana em olhares Ela ganha na Kawasaki A fita é seco e se pare Eu e Mega tá em Paris Gastando grana em olhares Ela ganha na Kawasaki Feitixe seco, tenta rimar no peixe Uma na agulha, couro no leite de segunda Se muda na cena B Vem fumando a mais cura, dinheiro no poço Joga nota nas punças Desço da Travis e fofa boate Muitas motelos tá lotada de pot Eu gostei dessas filhinha de papi Nunca reclamava fazer homenagem Sapaquinho é bom que é de velhuto Eu to de naqueca, força em tudo Ela é estilo de vagabundo A Diabama é gostosa do mundo Suco roxo na Sprite Com mais gatinha de sorte Ela ganha na Kawasaki A fita é seco e se pare Eu e Mega tá em Paris Gastando grana em olhares Ela ganha na Kawasaki A fita é seco e se pare Eu e Mega tá em Paris Gastando grana em olhares Ela ganha na Kawasaki O peitice é seco e se pare Muito dinheiro nós deba contar O meu império não vou derrubar Quatorze anos, tô se fudendo Dentro de um ano eu vou tá em primeiro Sobe pouco No miolo Ai que nojo Ai bitch quer acelerar Zoom zoom A banda dela vai Zoom zoom, zoom zoom, zoom zoom, zoom zoom, zoom 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 A banda dela vai Zoom zoom, zoom zoom, zoom zoom, zoom zoom, zoom zoom Eu e Megá tá em Paris, gastando grana e olhares Ela ganha na Gavazaki, a fita é sexy party Eu e Megá tá em Paris, gastando grana e olhares Ela ganha na Gavazaki, feitice é sexy party Eu e Megá tá em Paris, gastando grana e olhares Ela ganha na Gavazaki, feitice é sexy party